Conversa com o meu povo A festa da Divina Misericórdia No segundo domingo da Páscoa a Igreja celebra a festa da Divina Misericórdia São João Paulo II soube valorizar a experiência mística de Santa Faustina Kowalska Aliás, a Igreja tem sempre a graça de contar com pessoas que se deixam rapitar pela grandeza do amor de Deus e anunciá-la aos outros Continua muito válido recorrer aos místicos cuja percepção dos mistérios vai além dos pobres raciocínios humanos Escreve Santa Faustina Ó meu Jesus, vós sabeis que desde os mais tenros anos eu desejava tornar-me uma grande santa isto é, desejava amar-vos com um amor tão grande com que até nenhuma alma até então vos tinha amado Sabemos que o Senhor a escolheu por uma missão especial Depois de passar pela noite escura das provações físicas, morais e espirituais a partir de 1931 em Ploc, na Polônia o próprio Senhor Jesus Cristo começa a se manifestar a Irmã Faustina de um modo particular revelando de forma extraordinária a centralidade do mistério da misericórdia divina para o mundo e para a história Presente em todo o agir divino particularmente na cruz redentora de Cristo e novas formas de culto e apostolado em prol desta sua divina misericórdia Descreve ela a primeira visão Da túnica entreaberta sobre o peito saiam dois grandes raios um vermelho e outro branco Logo depois Jesus me disse Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo com a inscrição Jesus, eu confio em vós Ao longo do diário descobrimos que Jesus a escolhe como secretária, apóstola testemunha e dispensadora da divina misericórdia São inúmeros os lugares do mundo que celebram nesses dias a novena da divina misericórdia e se multiplicam por toda parte movimentos e grupos que contribuem para a divulgação da espiritualidade da divina misericórdia todos crescentes em participação e profundidade com frutos de intenso apostolado e serviços de caridade que expressam os frutos de uma espiritualidade autêntica e se espalha por toda parte a oração do terço da divina misericórdia Ele foi ensinado durante uma visão que a irmã Faustina teve em 13 de setembro de 1935 Eu vi um anjo, o executor da cólera de Deus a ponto de atingir a terra Eu comecei a implorar intensamente a Deus pelo mundo com palavras que ouvia interiormente À medida que assim rezava vi que o anjo ficava desamparado e não podia mais executar a justa punição No dia seguinte, uma voz interior lhe ensinou esta oração nas contas do Rosário Nas contas do Pai Nosso, reza-se Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue a alma e divindade de vosso direitíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Nas contas das Ave Marias reza-se pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro isso por dez vezes Ao fim do terço, reza-se Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro Impressionante Uma oração de grande simplicidade e cujos frutos mais ainda tornam estupefatas as pessoas Outra revelação assim indicava Pela recitação desse terço agrada-me dar tudo o que me pedem Quando recitarem os pecadores empedernidos encherei suas almas de paz e a hora da morte deles será feliz Escreve isso para as almas atribuladas Quando a alma vê e reconhece a gravidade dos seus pecados Quando se desvenda diante dos seus olhos Todo o abismo da miséria em que mergulhou Que não se desespere Mas se lance com confiança nos braços da minha misericórdia Como uma criança nos braços da mãe querida Essas almas têm sobre o meu coração misericordioso um direito de precedência Dizem que nenhuma alma que tenha recorrido a minha misericórdia se decepcionou nem experimentou vexame Quando rezarem esse terço junto dos agonizantes eu me colocarei entre o Pai e a alma agonizante não como justo juiz mas como salvador misericordioso De fato a misericórdia é uma magnífica manifestação do amor do Senhor É filha predileta do amor e irmã da sabedoria Nasce e vive entre o perdão e a ternura Só o amor poderia criá-la e nasce da bondade que liga Deus aos seres humanos prescindindo da situação moral e social da humanidade pois ela é gratuita na iniciativa do amor A palavra misericórdia tem origem em dois termos latinos miserere e cor O primeiro lembra a piedade compaixão implorada por quem se encontra numa grande tribulação É difícil permanecer duros e insensíveis diante de quem grita com lágrimas e suspiros Cor é coração em latim e na compreensão cristã diz respeito ao centro da vida espiritual sede dos sentimentos de alegria dor amor serenidade É aqui no sentido amplo de coração que fazemos a avaliação das escolhas decisivas da vida e o coração aponta também para o núcleo último do ser humano e sua personalidade inteira sua vida interior e seu temperamento coração dado apaixonado pela miséria eis a misericórdia na língua hebraica a raiz verbal Raham indica em primeiro lugar o ventre materno a parte mais tenra e delicada na qual cada mãe celebra e vive o mistério da vida a mãe convive e sente com o ser que traz no ventre é neste ambiente cheio de ternura que a criança vive antes de vir à luz de Raham chegamos a Raham o sentimento de misericórdia com que o amor se manifesta concretamente quem ama de verdade deseja tornar esse amor visível sobretudo quando a pessoa amada se encontra em grande dificuldade assim entendemos como um salmista doente e oprimido pelo pecado recorre com confiança à misericórdia de Deus Senhor não me recuses tua misericórdia tua fidelidade e tua graça me protejam sempre pois me rodeiam males sem número minhas culpas me oprimem e não posso mais ver são mais que os cabelos da minha cabeça meu coração desfalece é justamente esta profunda e visceral misericórdia que Deus quer oferecer a todos sem excluir ninguém e sua misericórdia se manifesta justamente naquele que mostra as chagas da crucificação abre os braços sopra o dom do Espírito Santo e dá a missão do perdão e dá reconciliação à sua igreja a quem perdoar-lhes os pecados serão perdoados a quem os retiver-lhes serão retidos por isso damos graças na festa da divina misericórdia quero lembrar os benefícios do Senhor celebrar os louvores do Senhor por tudo que ele fez em nosso favor pela grande bondade com a casa de Israel quando a beneficiou em sua ternura em sua imensa misericórdia como reza o profeta Isaías no capítulo 63 versículo 7 preparemos-nos então irmãos e irmãs para viver amanhã a festa da divina misericórdia permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã amanhã nós celebramos a festa da divina misericórdia nossa arquidiocese comemora cada ano com maior solenidade esta festa nós teremos às oito horas a procissão que sairá da casa da divina misericórdia ali no comércio e seguirá até a catedral uma grande procissão como temos feito cada ano procissão feita com muita piedade com muita atenção com muita dedicação por todos os participantes ao final dessa procissão às nove horas na catedral da sé haverá a santa missa da festa da divina misericórdia neste ano presidida pelo cônigo José Gonçalo cura da catedral nós temos a presença do padre Ulisses que é o assistente espiritual do movimento da divina misericórdia temos a presença do diácono Paulo que sempre acompanha o grupo da divina misericórdia e temos a presença de todos os grupos associações movimentos ligados a esta espiritualidade da divina misericórdia a festa acontece de manhã com a procissão e a missa na catedral e à noite às dezenove horas a festa da divina misericórdia celebrada na paróquia da divina misericórdia em Coraci onde é parco o padre Ulisses comunidade que visitei nesta semana comunidade que cresce paróquia que vai se consolidando cada vez mais pelo esforço do povo também pelo perfil espiritual muito consistente do seu parco padre Ulisses um abraço e muita união a tudo aquilo que acontece no dia de hoje hoje e amanhã sábado e domingo se celebra na igreja inteira o jubileu da espiritualidade da divina misericórdia amanhã o santo padre celebra santa missa na praça de São Pedro com todos os aderentes a esta espiritualidade da divina misericórdia amanhã eu estarei em Altamira para a posse de Dom João Muniz o novo bispo da prelazia do Xingu necessariamente como arcibispo metropolitano eu devo estar em todas as posses de bispos em todas as dioceses da nossa província eclesiástica de Belém e portanto eu viajo hoje e volto amanhã depois da missa da posse de Dom João Muniz um grande abraço justamente porque temos a nossa repetidora da televisão em Altamira o povo está acolhendo com muito carinho o novo bispo nosso agradecimento sincero em nome de toda a província eclesiástica todo o regional Norte 2 agradecimento sincero a Dom Erwin Kreutler que foi por mais de 30 anos bispo prelado do Xingu e continuará vivendo em nosso meio muito obrigado Dom Erwin e Dom João Muniz seja muito bem-vindo entre nós é uma grande alegria recebê-lo e amanhã com os outros bispos e junto com Dom Erwin eu estarei aí em Altamira para participar desta bonita celebração um grande abraço a toda a população todas as comunidades e paróquias da Apelazia do Xingu que se alegra amanhã em receber o seu quarto bispo prelado caríssimo irmão caríssima irmã amanhã de manhã Dom Erwin faz a ordenação no diaconal de dois diáconos capuchinhos um grande abraço aos capuchinhos a paróquia de São Francisco que recebe esta ordenação com muita alegria é muita satisfação para todos nós quando vemos crescer o número daqueles que servem a nosso Senhor aliás nessa semana na última quarta-feira eu celebrei a Santa Missa na paróquia de São Pio X péssimo celebrando o rito de admissão de quatro dos nossos seminaristas que estão na teologia e que dão esses passos em direção a ordenação futura de diáconos e de padres é a nossa vida de igreja que cresce que se consolida os nossos seminários temos um total de 60 seminaristas nos cinco seminários de nossa arquidiocese e é uma festa para todos nós agradecer a nosso Senhor porque o trabalho vocacional dá certo justamente porque sabemos que Deus chama e cabe a nós o cuidado a atenção de acompanhar essas vocações e se Deus quiser mais ainda elas crescerão todos sabem que após a Páscoa na segunda semana de Páscoa os bispos todos vão para a Aparecida em São Paulo portanto as próximas semanas Padre André Teles fará este programa conversa com meu povo Dom Irineu e eu assim como todos os outros bispos do Brasil estaremos em Aparecida no dia 14 de abril haverá uma missa uma das missas da Assembleia as missas são sempre às 7h30 nossa televisão também transmite e a missa do dia 14 será presidida por mim é uma missa de referência ao Congresso Eucarístico Nacional que vai acontecer em nossa cidade de 15 a 21 de agosto de 2016 convido a todos a acompanharem a transmissão dessas missas e é claro do dia 14 de forma especial porque estaremos juntos manifestando a nossa amizade nossa vida de igreja nossa fraternidade também no dia dedicado aos bispos falecidos eu estarei ali levando aquela vela que recorda Dom Vicente Zico que faleceu no ano passado depois da anterior Assembleia dos Bispos são dias assim de muita significação de muita riqueza espiritual para todos nós e a igreja no Brasil inteiro nos acompanha e agora algumas perguntas que as pessoas nos fizeram a primeira é de Caliandra Gonçalves da paróquia de São Sebastião na nossa arquidiocese tem alguma missa em que o padre reza em latim ou de costas para os fiéis existem dois ritos costumeiros na igreja do ocidente chamamos latina o rito comum que nós usamos e existe também o chamado rito extraordinário e este rito extraordinário na época do Papa Bento XVI ele fez um documento permitindo que em cada diocese houvesse algum lugar onde as pessoas que desejariam assistir a Santa Missa no rito de 1962 que é o rito de João XXIII e que se reporta ao rito vindo do concílio de Trento então que pudesse acontecer essa celebração aqui em nossa arquidiocese temos apenas um grupo e esse grupo se reúne no domingo de manhã na igreja do Rosário aí no comércio então as pessoas que querem participar da celebração da Santa Missa que é em latim e que é nesse rito extraordinário então podem participar na igreja do Rosário todos os domingos pergunta agora é de Marilda Lemos da paróquia de São Judas Tadeu e eu gostaria de saber qual o significado das orações públicas as orações públicas penso que todas as orações são públicas todas as orações são feitas justamente com a participação de todos nós temos também a oração pessoal mas a nossa oração toda é pública portanto é nessa perspectiva que nós entendemos as orações que são públicas orações que devem ter a participação de todo o povo de Deus a pergunta agora é de Maurício Correia da paróquia de São Judas Tadeu uma pergunta qual o significado do Ângelus no domingo Maurício às seis da manhã às doze meio dia e às dezoito horas seis da tarde é um costume muito bonito na igreja de tanto tempo de recordar o anúncio do anjo à Nossa Senhora costume até dizer ao badalar das ave marias às seis às doze às dezoito horas rezar a oração do Ângelus fica muito conhecida a oração do Ângelus com o Papa nos dias de domingo através dos meios de comunicação quando o Papa reza o Ângelus o Ângelus do Senhor anunciou a Maria Ave Maria eis escrava do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria o verbo se fez carne e habitou entre nós Ave Maria depois rogai por nós Santa Mãe de Deus a oração então o significado desta oração é recordar o mistério da anunciação do anjo a Nossa Senhora a encarnação do verbo de Deus e acontece nesses três horários por um costume da vida da igreja já de muito tempo a próxima pergunta é de Joel Xavier da paróquia São Judas Sadeu e gostaria de saber porque vale a pena rever assistir novamente o filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson Bom, eu penso que como outros filmes que são feitos sobre o mistério de Cristo penso que você sabe Joel que a realidade da vida de Cristo especialmente a sua paixão morte e ressurreição é a cena da história da humanidade que já foi mais ensinada e transformada em filmes em espetáculos teatrais e quanto mais alguém tem a ideia agora por exemplo eu fiquei sabendo que pelos meios de comunicação que tem um outro filme feito sobre o mistério de Cristo sobre a paixão de Cristo que deve sair nos meses futuros então só para nós sabermos é exatamente porque o mistério de Cristo ele é inesgotável e este a que você se refere de Mel Gibson A Paixão de Cristo ele é feito com toques assim de muito realismo de muita força e tem impressionado muito as pessoas última pergunta é de Priscila Miranda da paróquia de São Judas Sadeu O catecismo da igreja católica já teve alguma modificações desde seu início? Bom Priscila no início do século XX na época do pontificado do Papa São Pio X foi feito um catecismo ficou com o nome de catecismo romano como fruto do concílio Vaticano II foi pedido que se fizesse um texto uma redação nova bem ampla do catecismo da igreja então começou-se a trabalhar durante muitos anos até que veio à tona o que nós hoje chamamos de catecismo da igreja católica deste catecismo foi feito um compêndio que é um resumo a partir deste catecismo se elaboram os textos catequéticos diversos segundo as idades as culturas os costumes de cada país então é uma fonte preciosa e muito importante quando você fala o catecismo da igreja católica certamente você está se referindo à doutrina a doutrina é sempre a mesma só que a redação dos catecismos ela corresponde exatamente às culturas às linguagens próprias de cada época da vida da igreja antes de dar a bênção com a qual eu me despeço de todos para retornar daqui a duas semanas após a assembleia dos bispos mas durante essa semana teremos uma grande alegria no dia 8 de abril o santo padre vai dar a público a sua exortação apostólica pós-sinodal que se chama a alegria do amor sobre a família quando esse texto for dado a público é claro nós procuraremos divulgá-lo da melhor forma possível e será publicado no dia 8 por isso não é possível antecipar o seu conteúdo porque nós ainda não o recebemos certamente os bispos receberão antes alguns dias antes mas como eu estarei fora então não é possível eu me antecipar ou dizer pelo menos os títulos o conteúdo daquilo que estará presente neste novo documento do Papa Francisco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Abençoe-vos